Pessoas do quarto ano, bom dia! Hoje 19 de 11 de 2020, né? Nossa aula hoje é de história, tá? Das páginas 270 a 273. Então vamos lá, meus amores. Você já parou para observar a quantidade de propagandas vinculadas diariamente nos meios de comunicação? Seja na internet ou na televisão, essas propagandas anunciam os mais diversos tipos de produtos. Assim como na década de 1950, elas buscam transmitir a ideia de que, ao adquirir um produto, o consumidor adquire também prestígio social e bem-estar. Dessa maneira, as propagandas continuam influenciando os hábitos de consumo de muitos brasileiros. Leia a história de Plínio. Os tênis supermax te dão força e poder. As luzes em suas rodinhas têm o mesmo brilho da espada dos super-heróis seus amigos. Vão te enxergar de longe. Papai, mãe, é esse tênis, o tênis supermax. Vocês viram? As rodinhas brilham igual a espada dele, a espada do supermax. Quero esse tênis. Plínio, ontem mesmo compramos um par de tênis novo para você, pois o seu já estava bem velhinho. Por enquanto, você não precisa de outro. Filho, eu sei que você gosta do supermax, mas você se lembra de quando conversamos sobre consumir com consciência? Consumir com consciência, não consumir por impulso, pensar realmente se realmente precisamos de algo antes de comprar. Tudo bem, pai, vocês têm razão, mas quando o meu tênis novo estiver gasta, eu vou querer os do supermax. Assim como o Plínio, muitas vezes temos vontade de comprar algum tipo de produto, porque as propagandas nos influenciam. Isso acontece porque esses anúncios passam a ideia de que nos transformaremos mais felizes e elegantes adquirindo esses produtos. Por isso, devemos sempre questionar as propagandas e avaliar as nossas reais necessidades antes de realizar qualquer tipo de compra. Então, a gente tem aqui o Vivendo Valores, que diz o seguinte, além de poupar nosso dinheiro com gastos desnecessários, consumir com consciência é fundamental, para que no meio ambiente seja preservado, pois assim utilizamos menos recursos da natureza e produzimos menos lixo. Dessa maneira, verificar se podemos reaproveitar aquilo que seria descartado, utilizar produtos que agridam menos natureza e comprar somente de acordo com as nossas necessidades, são algumas das maneiras de consumirmos com consciência. Aqui a gente tem atividades na página 272. Faça uma lista na tabela abaixo dos produtos que você comprou recentemente. Depois reflita se esses produtos eram realmente necessários e marque X na coluna adequada. Ao final, mostre a sua lista a um colega e converse sobre isso e escreva uma frase sobre o consumo consciente. Vocês vão fazer aqui e aqui vão colocar se realmente precisava ou não, tá? E aqui embaixo nas linhas vocês vão escrever uma frase sobre o consumo consciente, tá certo, meus amores? Na 273 é o que eu estudei, o resumo do capítulo que nós acabamos de finalizar. Meus amores, um beijo. Até amanhã com a nossa aula ao vivo. Tchau! Tchau!